O novo Tracker chegou para ajudar a consolidar a liderança da Chevrolet no mercado brasileiro. O diretor de marketing fala para o Bahia Motor sobre as novidades do carro. Confira. A Chevrolet escolheu o frio de Detroit, a sua casa nos Estados Unidos, para apresentar aos jornalistas brasileiros o novo Tracker. O primeiro SUV urbano equipado com motor 1.4 turbo flex de 153 cavalos de potência. O novo modelo vem com uma nova calibragem da suspensão exclusiva para o mercado brasileiro, além de direção elétrica progressiva. O programa Bahia Motor conversou com o diretor de marketing do produto, Juan Roios, que se mostrou empolgado com as novidades tecnológicas do novo modelo da Chevrolet, que vem com mudanças visuais bem fortes, um bom nível de acabamento e muitas outras novidades. Nós estamos lançando o novo Tracker e temos um motor completamente novo, que é um 1.4 turbo, com 53 cavalos, que é a Chinjin, com 25.4 de torque, a 2.000 revoluciones, a 1.500 revoluciones, ou 90% da força. É um motor completamente novo, com muito boa potência, que também consegue um muito bom consumo de gasolina. O consumo de gasolina na estrada é de 11.7 e a cidade é de 10.6. Muito bom para esse motor. É uma combinação de performance muito bom para o nosso cliente. Esse cliente também busca muito tecnologia. E na tecnologia temos alerta de segurança, alerta de câmbio de faixa, temos também sensores traseiros, um sensor traseiro que avisa quando há aproximação de um carro na parte de trás. Temos câmara de rede, temos uns projectores de LED deanteros com luz diurna, o qual é muito bom para o carro. Também temos como novedade, uma novedade que já é uma diferença frente ao mercado, que é OnStar. Temos um pacote exclusivo que tem todo, incluso tem diagnóstico a bordo. Têm todas as ventas que tem o OnStar de nosso resto do produto, mas com algo adicional. O cliente pode saber o que está acontecendo com o carro de forma automática na aplicação do celular. É a dizer, o celular está conectado com o carro. Conectividade também temos MyLink, em que você tem uma tela de 7 pulgadas. E dentro do veículo também você pode pedir com OnStar direcionamento em ruta. E enviam diretamente ao seu veículo, o qual é muito bom. E também na parte exterior ganhamos umas rodas de 18 pulgadas, que é muito bom para o cliente brasileiro. O design é completamente diferente. O carro ganhou um para-choques deantero, uma cara muito mais robusta, umas linhas muito mais robustas. O DNA do Chevrolet se vê no carro. Todos os lançamentos que fizemos no ano passado, também acrescentaram no Tracker com um diseño totalmente novo. O para-choques traseiro também, as linhas de carro se vê um carro mais robusto. E com os faros, os proyectores de LEDs delanteros e as luces de LEDs traseras, também o carro se vê muito bom em diseño novo. Pioneira no segmento dos utilitários, a Chevrolet traz o novo SUV Tracker em duas versões. E os diversos itens de segurança também foram destacados pelo diretor de produtos da montadora. Sim, temos uma versão LT e uma versão LTC. A versão LTZ tem incluso até seis airbags, que ficou com o mesmo preço anterior, o qual é uma muito boa novidade para o mercado. E na versão LTC, com dois airbags e na versão top de linha com seis airbags, o qual fica um carro com muito bom preço, muito melhor em preço que os concorrentes. O principal objetivo da Chevrolet com o lançamento do novo Tracker é dobrar as vendas do modelo e começar a incomodar a concorrência, mostrando a força do modelo e da marca. Nós queremos dobrar nosso volume de vendas. Nós estamos com o 2017, é o ano das SUVs para Chevrolet e nós queremos aumentar nossas vendas. Então, queremos dobrar o volume e atingir um mercado de SUVs que vem crescendo. Hoje, é um 11% do mercado e nós queremos dobrar as vendas e atingir mais de 20 mil veículos. Tchau, 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 tchau.